Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Adélia, muito prazer. Esse vídeo é um TBT, eu não cortei o cabelo, meu cabelo continua grande, mas eu tinha esse vídeo salvo no meu celular, que era de um canal antigo que eu tinha. Como eu gosto muito dele, eu resolvi repostar aqui no canal. Para quem não conhece, Paquetá é um bairro do Rio de Janeiro, só que ele fica afastado da cidade, ele fica no meio da Baía de Guanabara, é uma ilha, e é uma ilha parada no tempo, não passa carro. Se algum morador falece, quando passa o cortejo, o comércio baixa as portas. Tem várias curiosidades a ilha, tem o Cemitério dos Pássaros, que é a coisa mais linda, são vários túmulos pequenininhos. Tem a Maria Gorda, que é uma árvore super gorda, que fica no meio da rua. Tem a Casa da Moreninha, que é onde a Globo gravou a novela. Tem um parque, tem um mirante que você vê a ilha toda. Tem vários lugares bonitos na ilha. A ilha, diz o Inéia, que ela é própria pra banho, né? Algumas praias ali são liberadas pra banho. Mas no verão, ninguém quer saber. Todo mundo toma banho, tudo que é praia. Eu confesso que eu já tomei muito banho na praia, na Baía de Guanabara, e eu nunca tive ziquezira, nunca tive problema nenhum. Mas hoje em dia, eu não tenho coragem. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like de vocês. Isso fortalece o canal, faz com que o YouTube entregue pra mais pessoas, e o canal possa crescer mais rápido. Pra quem não vem a Paquetá há muito tempo, não existe mais passeio de charrete a cavalo. Agora são carrinhos, né? Então, vale muito a pena vir a Paquetá. Você também pode alugar bicicleta, como eu tava andando na ilha de bicicleta. Por isso que muitas vezes a imagem ficou tremida. Tchau! 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 Tchau. Esse vídeo deve ter sido feito em janeiro, antes da pandemia, né? Que a pandemia começou em fevereiro, foi no verão. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo aqui nesse canal. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintal